Eeeeeeeeeee Ah tuxi Cabo da no coi Berga Veja aqui Nosso amigo Segue com os meus Mas o amigo Acana no varejo Marro Mura da papra Ouça Garcomaro Muito 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 Eeeeeeeeeee Ah tuxi São tente Estou eu Lete uma Sigara Fusa Fa Fum Goro Farah Mai O Ma Betre Tamara Mai Sapio Nore Eu A Mi Sa Amo nisa yaba smara, miki nanatruwe watra Minafuata, tapimita, ni waka na wiki Amo nisa yaba, minafuata, tapimita, ni waka na wiki Amo nisa yaba, miki nanatruwe Amo nisa yaba, miki nanatruwe Amo nisa yaba, miki nanatruwe A CIDADE NO BRASIL Música 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 Música